Eu não posso mostrar mais do que isso, minha família Vou deixar na descrição a abertura inteira do Cavaleiros do Zodíaco Eu, como todo mundo, sou fã do que era do meu tempo E Cavaleiros do Zodíaco não é diferente Isso se chama Nostalgia Nesse vídeo eu vou dar minha análise, minha opinião sobre a nova série do Netflix Que tem lá Cavaleiros do Zodíaco Não, eu não estou recebendo um centavo do Netflix para falar sobre essa série Só vou dar minha opinião como todo mundo Vou falar também sobre o oculto do Cavaleiros do Zodíaco Um assunto bastante interessante para mim Eu acho que ninguém deve ter nem sequer conhecimento disso aqui no Brasil E é uma das séries que influenciou minha infância Eu lembro de assistir na Rede Manchete Eu amava, cara Assim, a coisa mais importante da minha vida era assistir Cavaleiros do Zodíaco Eu tinha os bonecos e tudo mais Esses bonecos, saibam vocês que hoje em dia está 500 reais a 2 mil reais cada um daqueles bonequinhos, cara Pouca coisa, né? Para quem conseguiu guardar Nós vamos falar também sobre a nova série dos Cavaleiros do Zodíaco Minha opinião, tem gente que não está gostando Vamos falar sobre, tá bom? Mas antes, eu queria anotar para vocês O lado oculto do Cavaleiros do Zodíaco Eu queria falar um pouquinho sobre os 13 signos do Zodíaco Quando eu era pequenininho Lá assistindo Rede Manchete Quando eu descobri que não tinha ninguém na casa de Libra Que minha mãe tinha me dito que eu era do signo de Libra Quando eu descobri que não tinha ninguém na casa de Libra Não tinha nenhum cavaleiro Gente, eu fiquei tão devastado Foi tipo assim, a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida Eu sei que muitas pessoas passaram por dificuldades na infância, tá? Mas esse foi assim, o trauma da minha vida Nossa, não tinha nenhum cavaleiro na casa de Libra Porque você sabe como é que é para criança, né? Eu esperava assim que ia levar anos para eles chegarem lá Porque para mim o tempo não passava Eles passavam, eles corriam, corriam E não chegavam nas casas Eles corriam, corriam E não atravessavam as casas Aí o dia que eles chegaram lá em Libra Que para mim, na minha cabeça, tinha levado décadas Aí o jovenzinho lá de 7 anos Não tinha ninguém na casa Nossa, foi... Nossa, não sei Eu não consigo explicar a devastação que foi na minha vida, tá bom? E aí... Também descobri que depois de mais velho, na verdade Na casa de Libra Estava o cavaleiro lá que era... Estava ensinando o Shiryu Sabe aquele velhinho lá que falava assim O Shiryu Lá nas cachoeiras Esse era o cavaleiro de Libra, tá? Ou seja, não melhorou nada na minha vida saber disso Mas tudo bem E aí eu queria conversar sobre vocês Sobre a décima terceira casa Antes de chegar no Templo de Atena Décima terceira casa Enzo, o santuário não eram 12 casas do santuário? Tinha uma casa aí que era do Grande Mestre Vocês lembram do Grande Mestre? Nossa, muito misterioso O que é isso na cabeça dele? Também conhecido como uma serpente dos céus A dragão, na mitologia O que é essa serpente dos céus Na cabeça desse cara, gente? O que é isso? Tem a outra versão dele aqui também Ainda mais rara de cor Onde a cobra cresceu mais ainda Então vocês lembram que Spoiler alerte, né? Pra quem não assistiu Cavaleiros Zodíacos Se você vive num universo paralelo Você não teve influência Mas enfim Brincadeira, tá? Tem aqui O Mistério do Grande Mestre Uau! O Mistério do Grande Mestre O que tem esse mistério? Ninguém sabe sobre Vou explicar aqui pra vocês Existem 13 constelações Quando você nasceu O Sol Estava sobre uma dessas constelações Então A data do seu nascimento Condiz com o Sol estar em uma dessas constelações Você entende isso? Isso significa o seu signo Agora Quando nós olhamos pros 12 signos Eles estão errados Eu não nasci sobre o signo de Libra E existe também o signo da Lua Quando você nasceu a Lua Estava sobre uma certa constelação Pra quem não entende um pouquinho como funciona Eu resumo pra vocês A Lua tem seu ciclo Tem seu período O Sol tem seu período Que nós sabemos que é 24 horas E as estrelas também tem seu período Pra dar uma volta Que é 23 horas e 56 minutos Ou seja Durante um ano O Sol passa A gente diz que ele passou Por todas as constelações Por todas as 13 constelações Então isso muda tudo Não é porque isso foi ocultado? Não sei Será que tem alguma coisa? Eu tô falando aqui só de astronomia Só de como funcionam os astros Tá bom? Sobre as implicantes Eu acho o seguinte Que por exemplo Se você nasceu no inverno As suas chances de sobrevivência São menores A experiência que você vai ter Da vida é diferente De uma pessoa que nasceu na primavera De uma pessoa que nasceu no verão Então eu acho que sim Existe uma influência Que a gente não sabe calcular Por exemplo No verão as pessoas estão mais felizes Elas estão mais A flor da pele Digamos assim No inverno elas estão um pouco mais tristes Porque o Sol Não nos traz vitamina D suficiente Então olha Aonde vai a astrologia Eu não sei Eu tô falando aqui só de astronomia Meus queridos E sobre o oculto Tá bom? Então eu vou deixar também na descrição Esse site onde vocês podem verificar Qual o verdadeiro signo de vocês Onde estava o Sol quando vocês nasceram Qual dessas casas E aí eu descobri que eu sou de virgem De virgo Que é o cavaleiro mais legal Mais forte Mais topizer Das 13 casas do santuário Nossa O cara mais fortão Que precisava do Icky de Fênix Pra dar conta dele Cabuloso Aquele lá que ficava de olhos fechados Meditando E se abriu o olho O olho As pessoas corriam para as colinas Tá bom? Então Cara isso mudou minha infância Tá? Trauma resolvida Tô muito feliz Agora eu sou de virgo Tá? E vocês podem aqui checar também O que significa cada signo pra vocês Eu não vou dizer que eu acredito nessas coisas Você pode acreditar Você vai acreditar Como eu disse Tem coisas que a gente não entende Tem coisas que usam para nós Porque por exemplo Esses caras que sabem que no verão Você vai ficar mais a flor da pele Tá? Ele já vai te vender uma música específica Já tem uma música programada Um tipo de roupas programadas Ele já sabe onde você vai visitar Então esses empresários sabem de tudo isso Né? Tinha uma frase lá Do JP Morgan Que os milionários acreditam em astronomia Agora os bilionários Acreditam em astrologia Então esse é pra quem não gosta do vídeo Vai catar cuquinho Tá bom? Você manda isso pra eles Manda a frase do JP Morgan E temos que falar do 13º signo Por que ele foi escondido? Ele se chama Ofiakos Eu posso estar falando errado Eu chamo de Ofiakos Tá bom? Porque é O-P-H-I Ofiakos Mas é Ofiakos Não sei O que importa É que sim existe essa constelação Ela é considerada ali A constelação da cobra Né? Como eu mostrei pra vocês A cobra dos céus Né? O dragão Olha que coisa Que perigoso Talvez esteja por isso Que tem um escondido Por medo Né? Não Esse aí é o grande mestre Ele é malvadão das casas Não pode uma coisa dessa Então se você for ler aqui São pessoas que vivem normalmente No oculto Disso eu já não sei Tá bom? Só tô falando É a décima terceira casa Mais de Ou seja Não eram doze cavaleiros de ouro Eram treze cavaleiros de ouro Tá considerando Incluindo o grande mestre Né? Da constelação de Ofiakos E nada disso Passou nos cavaleiros do Diaco Passou desde então Até hoje Ninguém tá sabendo Você tá descobrindo aqui no vídeo Porque é demais Né? Meu querido Então nós voltamos lá Pra casa dos cavaleiros do Diaco E vocês podem contar São treze Tá? Treze Treze Até chegar O templo de Atena Lá no final São treze Ou seja Tem a casa de Ofiakos Lá Da cobra dos céus Do dragão Uau Minha infância mudou completamente É o cara malvadão É o vilão da história Não mais Tá? Uau Tá? Então assim Eu só queria Eu queria aproveitar Que o cavaleiros do Diaco Tá em alta Pra falar sobre um assunto Que é bastante interessante Pra mim Eu adoro o oculto Adoro coisas que esconderam E assim Mindblown Se você gostar de mais assuntos Assim a gente fala também Só que agora eu vou dar Minha pequena análise Sobre essa série Que tá tendo no Netflix Nova dos Cavaleiros do Diaco Tá? Novamente Não recebo um centavo pra isso Mas assim Se fosse uma pequena coisa Regressista Ou family friendly Eu aceitaria Mas o troço inteiro Gira em torno De agradar todo mundo Sabe? Pra começar O Shun Pra quem não lembra Existia uma cena do Shun Spoiler alert Assim Que mudou minha vida Tá? Meu cavaleiro favorito Era o Yoga Aí eu ouvi o Shun Abraçando o Yoga Pra aumentar o cosmos dele O cosmos rosinha Assim Aumentando o cosmos do Yoga Eu falei Tira a mão dele Shun Tira a mão do meu Yoga Aí meu pai olhou assim Falou Já vi que o Enzo Tira a mão Tira a mão do meu Yoga Só que nessa versão Eu não vou ter essa experiência Essa nostalgia Que eu esperava Essa nostalgia Porque o Shun É uma mulher Então Shuns vestem rosa Rosa São coisa de menininha Tá? Então tá satisfazendo aí Até a ministra do Bolsonaro Damares Tá bom? Não tem nenhum problema com ela Mas agora o Shun Veste azul Tá? Quer dizer Desculpa O Yoga veste azul E o Shun veste rosa E ela é mulher Tá bom? Se for só isso Novamente Não teria problema Aí nós vamos a outro Politicamente correto Tá? Pra ganhar os regressistas Você lembra dos Cavaleiros Negros Do Zodíaco? Né? No início Tinha um Seiya lá Que ele era negro E aí ele dava um soco no Seiya E aquele soco queimava E você falava Nossa que da hora Bom, politicamente correto Né? Imagina Os vilões tem que ser negros em isso Ai não Eles pareciam zumbis Mas enfim Trocaram por robôs Véi E aí Todo negócio parece assim Que você tá assistindo Sonic Você não sabe se você tá assistindo Cavaleiros do Zodíaco ou Sonic É muito bem filmado É muito bonito Apesar de ser meio cartunístico demais Assim meio Meio bebezinhos É muito bonito Tem uma outra história Não tô Criticando Que mudou os personagens Sim Eu sei Eu entendo Tem várias reencarnações deles Agora reencarnação mulher Tá? Vamos supor Mas não Trocar tudo por robôs Tudo por robôs Não tem mais vilões Tem robôs Parece que ele tá contra os robotiniques Assim na vida Tá contra o Eggman Eles são os vilões Eles soltam os mísseis Assim e tudo mais São os opressores Assim os vilões Basicamente Então Eu espero que eles voltem Né? Com o hype do Cavaleiros do Zodíaco Eles voltem a gravar O Lost Canvas Porque aquele sim Presta Aquela série sim Presta Tá bom Meus É família Aquela da hora Agora isso aí Meu Apesar da animação Apesar de tudo Ficar muito bonito Assim Não tem aquela sensação Nostálgica Pelo menos Para mim Tá? Então isso é tudo Minha família Me diga aí Qual que é o seu novo Signo do Zodíaco Tá? E até a próxima Tchau, tchau